Central da Saúde, ligue agora 0800-774-9090, Tayang, Raiz do Sol. Vamos lá ter um papo com a Marta. Tudo bem, Marta? Tudo ótimo. Marta, quando que você começou o tratamento com a Central da Saúde? Já tem um tempo, mais ou menos uns 5 anos. Eu tinha dores crônicas, era um tratamento que eu queria fazer, mas tinha um pouco de dúvida. Comecei a ver sempre na televisão, tive uma decisão de ligar, tô ótima. Que tipo de dor que você tinha? Eu tinha dores nos rins, cólica menstrual, pedra no rim que acabou dissolvendo. E hoje eu tomo ainda, continuo fazendo porque me dou bem. Indiquei para alguns amigos, um reitor de uma universidade. Eu tenho um amigo que trabalha no campo também que usa e tá super feliz. Então, a proposta é melhorar a qualidade de vida. Então você pode ligar agora para 0800-774-9090. Faça como a Marta, porque agora o seu dia a dia melhorou. Você consegue trabalhar, consegue fazer as atividades diárias. Com certeza. Ligue agora 0800-774-9090. Central da Saúde, Tayang, Raiz do Sol.